Top, eu tive que correr atrás da minha cachorra porque ela pegou a carne que ia fazer hoje Aparentemente não iremos comer carne hoje Não, não, eu consegui salvar o tempo Eu não julgo o aquário Eu não julgo o aquário, véi A carne tá cara pra cacete Eu não vou julgar o aquário, véi Difícil demais, véi Eu não julgo